E a Núcleo Agrícola realizou quatro dias de campo e o encerramento foi em Caiapônia. Com a missão de trazer tecnologia e inovação através da construção sólida de relacionamento, a empresa dá ênfase à valorização das pessoas e como elas se dedicam para buscar resultados impulsionando a produtividade em Caiapônia. A gente começou por Rio Verde, na sequência a gente fez Jatai, depois a gente fez Paraúna e hoje a gente está aqui em Caiapônia. Foi muito importante porque a gente pôde sentir do produtor rural qual a expectativa que ele tinha, o que ele pôde conhecer de novidade aqui, de novos materiais, de novos híbridos, de novas tecnologias. E a importância de ter feito um em cada região. Então a Núcleo quis fazer um dia de campo em cada região onde ela atua, onde ela tem uma unidade de negócio, para poder estar perto desse produtor dessa região, para levar para cada produtor de cada região as novidades que a gente traz para esse novo ciclo que se inicia. Onde que nós viemos aqui em Caiapônia, já estamos aqui há bastante tempo. E é uma região muito importante para a nossa região também, que a gente enxerga. Muitos agricultores de tecnologia e viemos para ir cá hoje mostrar o que temos de melhor que na tecnologia de soja, na tecnologia de biológico, na tecnologia de milho. E essa é uma satisfação muito grande, estar aqui junto com esses produtores. Neste ano, a empresa levou o time administrativo para a lavoura. Assim, o grupo conheceu de perto a rotina de quem fica no campo, com o objetivo de melhor atender os parceiros e clientes. Então, a gente procurou trazer todas as equipes administrativas de todas as lojas para ir conhecendo e ver o dia a dia do dia de campo. E está sendo muito gratificante, porque a gente está recebendo vários produtores que estão participando aqui com a gente, mostrando todas as tecnologias que tem na área comercial. Inovações em biotecnologia de sorgo com exemplares produtivos, qualidade de grãos e colmo, deixando uma boa palhada que auxilia no aumento da vida biológica do solo. No milho, opções já conhecidas pelo produtor com bom arranque inicial, precocidade e sanidade foliar. Com a soja, lançamentos de ciclo tardio de 122 dias que se adaptaram à região de Caiapônia, respondendo ao investimento em fertilidade. Outro lançamento de ciclo médio com PMG elevado e raiz profunda. O milho, o que foi que tem o milho que plantou, ainda vem para olhar. Se nós não conhecemos ainda, ainda vem para conhecer. Cultivares resistentes a nematóide de cisto com porte alto e tolerância ao acamamento. Opções de porte controlado, sistema radicular agressivo, raiz pivotante bem desenvolvida, além da produtividade. Outro diferencial está no período da colheita, já que as vagens não ficam danificadas, assegurando a qualidade do grão. No portfólio da Núcleo Agrícola, o produtor conta com exemplares que podem ser posicionados em áreas de abertura, apresentando estabilidade e PMG de 205 gramas. É importante porque com o dia de campo você consegue ver a aplicação real dos produtos que estão chegando no mercado. Porque o mercado agrícola hoje em dia está muito dinâmico. É muita oferta de produto e mudança de produto constantemente. E assim, aqui no dia de campo você consegue ver realmente a aplicação, se está fazendo efeito, se não está. Você consegue fazer um comparativo, porque assim, só o rótulo e só a propaganda é tudo muito bonito, né? Mas aqui realmente a gente consegue ter uma noção da prática, de como que funciona a aplicação. Para solos mistos, cultivares com potencial produtivo de 115 dias, respondendo muito bem em áreas de média e alta fertilidade. Plantas uniformes no campo com pacote de resistência de nematóide de cesto. Para as áreas de refúgio, materiais precoces sendo posicionados em abertura de plantio, com resistência ao estresse hídrico e tendo tolerância às principais da EFCs. É um conhecimento para a gente que está na agricultura, é muito importante. Bastante novidade aqui, bastante variedade de soja, entendeu? A gente está aí para comprar essas variedades e plantar nas nossas áreas. Na área de produtos, pacotes tecnológicos focados na fisiologia e nutrição da planta, tendo como base de aplicação os componentes de produtividade, fornecendo os estímulos necessários para intensificar a produção. Conheço o pessoal da Nucla há muito tempo, a Nucla Agrícola. A gente sempre tem a parceria com os representantes aqui do município de Caiapônia. Eles sempre ajudam a gente com novidades, questão de produtos. É sempre uma parceria muito boa para todos os produtores e clientes, colegas e amigos. Nematicidas à base de fungos predam os ovos, protegendo a raiz. Com a fertilidade do solo, as novidades foram trazidas por uma empresa argentina que está no Brasil e é parceira da Nucla Agrícola. São os adjuvantes associados a herbicidas e fungicidas, melhorando a operação na lavoura. Estimulando o aumento das áreas com a tecnologia Intacta 2 Xtend, um concurso de produtividade, onde o produtor concorre a prêmios exclusivos. Eu sou suspeito em falar, porque a gente está há algum tempo aqui na região de Caiapônia e a gente vem lutando para transmitir, transferindo as áreas de pecuária para áreas agricultáveis. Então a gente está fazendo uma transição para o cultivo da soja. Então a gente vem já há dois anos aqui com essa atividade e hoje eu particularmente estou ingressando junto à equipe técnica da Nucla para somar, trazer um pouco mais de tecnologia para os nossos campos. Agora vamos tornar clientes, parceiros também da minha atividade. E a intenção é essa, trazer mais qualidade, tecnificação para o campo. Para completar o portfólio, os agricultores conferiram maquinários agrícolas que agregam economia, durabilidade e menor amassamento na bordadura e manobras na lavoura.